Somos condicionados e iludidos pelo tempo. Nossa vida não passa de milésimos de segundo no calendário cósmico. Mesmo assim, nos achamos e damos importância demais para determinadas coisas que, às vezes, não valem a pena. O Império do Egito Antigo durou cerca de 4 milênios. Sim! E tem gente que acha que os modelos de vida pós-revolução francesa é que são os verdadeiros para o ser humano. Afinal, já fazem 200 anos que isso aconteceu, já fazem 200 anos que seguimos esses modelos. Então, eles já devem ser naturais do ser humano. Bem, o Império Egípcio acabou faz mais ou menos 2 mil anos. Sociedades se transformaram, o mundo se transformou. Deuses foram cultuados e foram deixados para trás. Aliás, você já viu Deuses Americanos? Uma série ótima que fala sobre isso. Tem o livro também do Neil Gaiman. Enfim, povos foram transformados, assimilados e até mesmo exterminados do mundo. A sociedade mudou, conquistamos muita coisa e tudo muda o tempo todo. Como a gente pode ficar preso a uma ideia de eternidade, de coisas rígidas que permanecem durante toda a eternidade? Enfrentamos um fato. Duas ou três gerações depois de você morrer, ninguém vai lembrar de quem você é. As pessoas podem até lembrar do seu nome, caso você seja muito importante, caso você faça um feito glorioso. Mas será que, de fato, as pessoas vão saber quem você é? Você, enquanto pessoa, indivíduo, talvez elas lembrem só do seu nome. A gente fica preso a uma ideia de eternidade, de para sempre, nos nossos relacionamentos, vivências, trabalho e até mesmo nos nossos bens materiais. Sendo que tudo isso acaba sendo uma grande ilusão, porque nenhuma dessas coisas realmente dura para sempre. O povo do Egito Antigo tinha uma relação muito forte com a eternidade, por exemplo. Eles queriam levar a vida que eles levavam na Terra para o outro mundo. Pensando nisso, eles desenvolveram todo o sistema artístico que valorizava essa eternidade. Como levar essa vida para o além túmulo. E eles não faziam isso tudo porque eles gostavam da morte em si, mas sim porque eles amavam demais a vida. Então queriam essa vida até mesmo quando morressem. Quando a gente pensa no cidadão egípcio, ele iria viver nesse além túmulo uma vida muito similar com a que ele vivia na Terra. Enquanto o faraó, ele iria virar uma estrela e morar no paraíso junto com outras divindades. Alcançar a eternidade não era um processo fácil. E os egípcios acreditavam que o corpo deveria ser preservado para que ele pudesse ser usado no outro mundo. Eles embalsavam os corpos num processo de mumificação que não era preso só a uma parada química. Todo o processo de mumificação egípcio, ele tinha o processo de secar o corpo, de guardar os órgãos e tudo mais. Mas ele também era acompanhado de rituais mágicos e religiosos. Que previam a proteção do espírito desse morto. E as garantias de que ele iria atravessar todos os perigos que existiam no mundo dos mortos e chegar são e salvo até a margem oeste do Nilo, onde eles poderiam viver para sempre. E para isso eles faziam várias fórmulas mágicas que eram colocadas juntas das ataduras que envolviam o corpo, rituais, amuletos. Um dos amuletos mais importantes que eles carregavam era um amuleto em formato de escaravelho. Você já deve ter visto toda essa ideia de escaravelho associada à religião egípcia. Tem até um livro aí que é bem famoso no Brasil, o escaravelho do diabo, que envolve um mistério. Mas que não tem muita relação com a simbologia real do escaravelho para os egípcios. Eles acreditavam que o escaravelho era um personagem sagrado porque tem uma espécie específica de escaravelho que ele rola fezes, que ele rola excremento para lá e para cá. E muitas vezes essas bolinhas de excremento que ele rolava para lá e para cá acabavam se tornando adubo para as plantações egípcias. Então eles acreditavam que esses escaravelhos, de certa forma, eles eram representantes dos deuses para trazer a fertilidade para a terra. Tanto que a mitologia egípcia fala de uma entidade chamada Kéfri, que seria um grande besouro, esse grande escaravelho, que rolaria o sol pelo céu, da margem leste ao oeste do Nilo. Esse sol seria parido por uma deusa chamada Nut e ela pariria o sol todos os dias para que ele pudesse fazer esse caminho. Dentro das múmias era guardado apenas o coração e os rins. Os rins por quê? Eles seriam a fonte das emoções e o coração a fonte dos sentimentos. Então esses dois órgãos seriam os únicos necessários realmente lá no Além Vida. E pertinho do coração ele sempre colocava um escaravelho. Um escaravelho que ia ajudar o egípcio na hora que ele tivesse que pesar o seu coração. Lá no ritual de entrada do Reino dos Mortos, lá no Tribunal de Osíris, ele colocaria o seu coração de um lado de uma balança e a pena da justiça do outro. E para ele entrar lá, o seu coração tinha que ser mais leve que a justiça do outro mundo. Esse processo é conhecido como psicostase e esse escaravelho que ficava no peito da múmia servia para lembrar o coração dela para não ser injusto na hora do julgamento, para esse coração não ficar preso a culpas ou então um sentimento de não merecimento. Então era colocado nesse escaravelho um poema que lembrasse o coração de aceitar o merecimento de entrar no paraíso. Ó meu coração de minha mãe, não fique contra mim como testemunha, não se oponha a mim no tribunal, não me hostilize na presença do guardião da balança. Pautamos o nosso consumo no imediato e deixamos às vezes as nossas relações sentimentais, emocionais e até mesmo o nosso próprio entendimento, como se a gente pudesse remediar depois, como se a gente pudesse trazer uma auto-cura até mesmo depois. Ah, depois eu faço análise, depois eu procuro ajuda, depois eu faço isso. O que a gente prioriza realmente na nossa vida? Por mais que a sociedade egípcia antiga tenha durado quatro milênios, os seus deuses tenham sido adorados durante tanto tempo, hoje em dia a maior parte dessa civilização é história. E eu vi parte dessa história quando eu visitei uma exposição aqui no CCBB do Rio de Janeiro que falava um pouquinho sobre essa sociedade egípcia. O nome da exposição era Egito Antigo, do cotidiano à eternidade. E falava sobre como eles valorizavam essas coisas terrenas e eles queriam que elas durassem para sempre neste outro mundo. Por isso que eles tinham todo um sistema complexo para guardar todas essas memórias, seus corpos e seus pertences dentro das tumbas. Vendo aquelas obras tão antigas, eu fiquei refletindo sobre o tempo e como a gente se relaciona com essa questão da eternidade. E é isso aí, galera. Espero que vocês pensem um pouquinho sobre essa questão do tempo. Priorizem as coisas nas vidas de vocês. Um grande beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.